Você já se perguntou como algumas pessoas parecem desafiar o passar dos anos, mantendo uma aparência vibrante e cheia de energia? Nesse vídeo, vou te revelar 7 super alimentos para desacelerar e reverter o envelhecimento. Além de revelar esses alimentos incríveis, também compartilharemos dicas para envelhecer com saúde e beleza. Quer saber qual é o segredo por trás da longevidade? Então, prepare-se para descobrir como esses alimentos extraordinários podem proporcionar uma pele radiante, um coração saudável e uma mente afiada. Tudo isso de maneira deliciosamente natural. Alimento 7 – Cúrcuma Ao adicionar cúrcuma à sua alimentação, você pode desfrutar de uma série de benefícios para a saúde. O componente-chave por trás desses efeitos benéficos é a curcumina, que é responsável pela cor característica amarela da cúrcuma. A curcumina tem sido objeto de estudos como um agente anti-inflamatório, atuando para inibir as moléculas que desencadeiam inflamações. A inclusão da cúrcuma na dieta pode resultar na redução de inflamações crônicas na pele, prevenindo problemas de pele, rugas e outros sinais relacionados à idade. A ingestão de cúrcuma promove não apenas uma pele saudável, mas também contribui para o bem-estar geral. A cúrcuma é uma fonte rica de antioxidantes potentes que fornecem proteção contra o estresse oxidativo induzido pelos radicais livres. Esse tipo de estresse pode levar a danos celulares e ao aparecimento precoce de sinais de envelhecimento na pele. Para otimizar a absorção, é aconselhável consumir cúrcuma juntamente com pimenta preta ou uma fonte de gordura, como azeite de oliva ou leite de coco. A presença de piperina na pimenta preta e a gordura facilitam a biodisponibilidade da curcumina no corpo, permitindo uma melhor absorção dos seus benefícios para a saúde. No entanto, é importante notar que, embora a cúrcuma seja geralmente considerada segura, pode haver interações com certos medicamentos ou afetações em certas condições de saúde. Inclusive, comenta aqui abaixo se você usa cúrcuma no seu dia a dia ou vai começar a usar depois de descobrir todos esses benefícios. Alimento 6. Óleo de coco Incluir o óleo de coco em sua rotina de cuidados com a pele para aproveitar as suas múltiplas vantagens. Esse óleo natural, extraído da carne madura do coco, tem sido utilizado há bastante tempo para a hidratação e cuidado da pele. A alta concentração de antioxidantes, incluindo vitamina E, no óleo de coco auxilia na proteção da pele contra os danos causados pelos radicais livres, retardando assim o processo de envelhecimento. Além disso, o ácido láurico, um ácido graxo de cadeia média, possui propriedades antimicrobianas que podem ajudar a combater a acne, fungos e inflamações. Quando aplicado topicamente, o óleo de coco age como um escudo protetor, retendo a umidade e conferindo à pele uma sensação macia e suave. O óleo de coco é amplamente conhecido como um hidratante eficaz, pois seus ácidos graxos auxiliam na manutenção da barreira natural da pele, prevenindo a perda de umidade e mantendo-a hidratada. O uso regular do óleo de coco pode contribuir para melhorar a textura da pele, sua suavidade e a aparência geral. Ademais, o óleo de coco também atua como um removedor natural de maquiagem, dissolvendo e removendo eficazmente até maquiagens à prova d'água. Além disso, ele é versátil e pode ser usado como bálsamo labial, óleo para cutículas e creme hidratante corporal, proporcionando cuidado e hidratação. No entanto, é importante notar que pessoas com pele oleosa ou propensa à acne devem estar cientes de que o óleo de coco pode obstruir os poros, causando potenciais erupções cutâneas. Portanto, é aconselhável realizar um teste em uma pequena área antes de usar o óleo de coco de forma mais abrangente. Alimento 5 – Espinafre Quanto ao espinafre, ele é uma fonte abundante de vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde global e vitalidade da pele. A presença da vitamina C, principal antioxidante, é responsável pela síntese do colágeno, proteína estrutural que confere firmeza e elasticidade à pele. Aumentar a ingestão de vitamina C através do espinafre impulsiona a produção de colágeno, a renovação celular e a juventude da pele, oferecendo também proteção contra agressores ambientais e raios ultravioleta. Além disso, o espinafre contém beta-caroteno, luteína e zeaxantina, que reduzem o estresse oxidativo e podem minimizar o surgimento de rugas e linhas finas. Reconhecido como um superalimento repleto de nutrientes, o espinafre tem o potencial de aprimorar a saúde da pele. O ferro presente no espinafre é crucial para a circulação sanguínea saudável, proporcionando oxigenação às células da pele e revitalizando o tom da tês. Já o folato no espinafre contribui para a reparação e apoio ao DNA, auxiliando na redução da inflamação e prevenção de doenças cutâneas. Afim de desfrutar de todos os benefícios, é aconselhável consumir o espinafre fresco ou levemente cozido. Adicionar esse vegetal a saladas, smoothies ou refogados é uma maneira excelente de usufruir de seus efeitos benéficos à saúde. Porém, vale destacar que a presença de oxalatos no espinafre pode interferir na absorção de cálcio, motivo pelo qual indivíduos com histórico de cálculos renais ou determinadas condições médicas devem buscar orientação de um médico ou nutricionista antes de aumentar o consumo. Alimento 4. Chá verde O chá verde possui uma riqueza de antioxidantes valiosos, tais como as catequinas e os flavonoides. Essas substâncias são escudos protetores para a pele. Combatendo o estresse oxidativo e auxiliando a manter uma aparência jovem. Além disso, elas também atuam na solução de questões comuns da pele, como acne, eczema e rosácea. No chá verde, encontramos ainda uma dose de cafeína e elitianina, que se combinam para proporcionar um equilíbrio entre alerta e relaxamento, contribuindo para o aumento da produtividade e concentração. Graças ao seu conteúdo nutricional significativo, o chá verde tem o potencial de aprimorar o estado geral de saúde e bem-estar. Suas propriedades podem impulsionar o metabolismo e favorecer a perda de peso, por meio de um efeito termogênico que intensifica a queima calórica e a oxidação das gorduras. Contudo, é válido ressaltar que esse efeito, embora eficaz, costuma ser discreto, sendo crucial combinar uma dieta balanceada e prática de exercícios para alcançar resultados mais substanciais. Não podemos ignorar também os benefícios diretos do chá verde para a pele. Os polifenóis presentes nele têm o potencial de atenuar danos provocados pelo sol, proteger a pele contra o envelhecimento e até mesmo prevenir alguns tipos de câncer cutâneo. No entanto, é fundamental compreender que o chá verde não deve substituir os métodos tradicionais de proteção solar, como o uso de protetor solar e a moderação na exposição ao sol. Para tirar o máximo proveito do chá verde, é indicado escolher uma variedade de alta qualidade, seja em folhas soltas ou sachês, e permitir que infunda em água quente por alguns minutos. Alimento 3. Suco de romã O sumo de romã é uma valiosa fonte de antioxidantes, compostos polifenólicos e vitaminas que contribuem para a saúde da pele. O punicalagina, um antioxidante crucial encontrado no sumo de romã, possui uma ação antioxidante três vezes mais potente do que a do vinho tinto ou do chá verde. Isso ajuda a neutralizar os radicais livres e a reduzir o estresse oxidativo, que pode ser um fator no envelhecimento prematuro da pele. Além disso, o sumo de romã auxilia na manutenção dos níveis de colágeno, fornecendo estrutura e elasticidade à pele. Ele também contém as vitaminas C e E, que oferecem proteção e hidratação adicionais. Entre outros componentes benéficos estão o potássio, o ácido fólico e a vitamina K, que podem ter propriedades anti-inflamatórias e de regeneração da pele. Para aproveitar ao máximo os benefícios do sumo de romã, é aconselhável que tomar o suco de romã 100% puro, sem adição de açúcar ou quaisquer aditivos artificiais, como parte de uma alimentação equilibrada. Alimento 2. Alho O alho é um ingrediente culinário amplamente utilizado que também possui várias propriedades benéficas para a saúde, incluindo possíveis efeitos contra o envelhecimento. Embora não seja frequentemente associado à promoção da juventude da pele, o alho contém compostos bioativos que podem desempenhar um papel na saúde da pele e no combate ao envelhecimento. O alho contém antioxidantes, como alicina, selênio e vitamina C, que ajudam a neutralizar os radicais livres. Radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às células, contribuindo para o envelhecimento da pele e o surgimento de rugas. Os antioxidantes do alho ajudam a proteger a pele contra esses danos e a promover uma aparência mais jovem. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias naturais, devido à presença de compostos como alicina e quercetina. A inflamação crônica está associada a diversos problemas de saúde, incluindo o envelhecimento da pele. Ao reduzir a inflamação, o alho pode ajudar a manter a pele saudável e minimizar o aparecimento de inflamações cutâneas. Alguns compostos do alho, como a alicina, podem promover a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação sanguínea. Isso pode levar a uma entrega mais eficiente de nutrientes e oxigênio às células da pele, contribuindo para uma aparência mais vibrante e jovem. Além de todos esses benefícios para a juventude, o alho é conhecido por fortalecer o sistema imunológico devido às suas propriedades antimicrobianas e antivirais. Um sistema imunológico saudável pode ajudar a proteger a pele contra infecções e danos, contribuindo assim para a sua aparência jovem. Alguns componentes do alho têm sido associados à capacidade de promover a desintoxicação do organismo, ajudando a eliminar substâncias prejudiciais. Isso pode ter um impacto positivo na saúde da pele, ajudando a manter seu brilho natural. No entanto, é importante notar que o consumo de alho por si só não é uma solução mágica para o envelhecimento da pele. Para obter os benefícios mencionados, é aconselhável incluir o alho em uma dieta equilibrada e saudável, juntamente com outros hábitos positivos, como a proteção solar adequada, a hidratação regular e uma rotina de cuidados da pele apropriada. Alimento 1 – Brócolis Brócolis, o superalimento supremo, está repleto de nutrientes essenciais como vitamina A, vitamina C, vitamina K e ácido fólico. Ele é a chave para preservar uma visão saudável, fortalecer o sistema imunológico, manter ossos fortes e apoiar a função cerebral. No entanto, isso não é tudo. O verdadeiro poder dentro do brócolis reside em um notável composto chamado sulforafano. Validado cientificamente, o sulforafano ostenta propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas formidáveis, atuando como um escudo contra danos celulares e reduzindo o risco de doenças crônicas. Não se contente com uma dieta monótona. Infunda criatividade incorporando brócolis em suas refeições de maneiras inovadoras. Desde refrescantes saladas cruas até gratinados cozidos, o brócolis se destaca como a arma secreta definitiva para promover um envelhecimento saudável e bem-estar global. Alimento bônus, cenoura. A cenoura é um alimento amplamente reconhecido por seus benefícios para a saúde e, particularmente, por suas propriedades que podem ajudar a combater o envelhecimento. Rica em nutrientes essenciais, a cenoura desempenha um papel importante na promoção da saúde da pele e na prevenção dos efeitos do envelhecimento. Um dos principais componentes da cenoura é o beta-caroteno, um pigmento antioxidante que dá à cenoura sua cor laranja característica. No corpo, o beta-caroteno é convertido em vitamina A, que desempenha um papel vital na saúde da pele. A vitamina A é essencial para a regeneração celular, contribuindo para a renovação e reparação da pele danificada. Além disso, a vitamina A ajuda a manter a integridade dos tecidos, incluindo a pele, proporcionando-lhe uma aparência saudável e radiante. O beta-caroteno também possui propriedades antioxidantes, o que significa que ele ajuda a neutralizar os radicais livres que podem causar danos às células da pele. Esses radicais livres são uma das principais causas do envelhecimento prematuro, contribuindo para a formação de rugas, linhas finas e outros sinais visíveis de envelhecimento. Portanto, o consumo regular de cenouras pode ajudar a proteger a pele contra danos e a preservar sua aparência jovem. Além disso, a cenoura é uma excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais que desempenham papéis cruciais na manutenção da saúde geral. A fibra ajuda na digestão e eliminação adequada de resíduos, promovendo um sistema digestivo saudável, o que também é fundamental para a saúde da pele. Ao enriquecer sua dieta diária com esses alimentos e frutas anti-envelhecimento, você pode desacelerar o processo de envelhecimento e prevenir doenças relacionadas à idade. Esses alimentos estão repletos de antioxidantes, vitaminas e minerais que nutrem seu corpo, promovendo uma pele, cabelo e unhas joviais. Combinar uma dieta equilibrada com atividade física regular, cuidados com a pele, um bom sono e hidratação, potencializa os benefícios poderosos do anti-envelhecimento. Inicie a jornada de incorporar esses alimentos em suas refeições diárias e experimente um aumento nos níveis de energia e vitalidade geral. Inclusive, comenta aqui abaixo quais desses alimentos você mais consome e qual está faltando nessa lista. E se você quer saber quais são as frutas que te ajudam a manter uma pele jovem e saudável, assista o vídeo que está aparecendo na tela pra você.